Música Pescadores de Brasileir estão apreensivos, é que chegou a época do defeso, ou seja, é a época em que não pode pescar algumas espécies de peixe, porque começa a desova, começa a desova. E ontem os pescadores se reuniram com representantes do IBAMA para debater o assunto. Repórter Almir Andrade. Estamos aqui na Câmara Municipal de Brasileir acompanhando uma reunião com a colônia de pescadores, onde estão reunidos aqui, mais de 100 pescadores do município aqui da região do Alto Agro Brasileir, Itaça, Holândia. Vou conversar aqui com a Sebastiã Nela, que é a presidente da colônia de pescadores aqui do município de Brasileir. Qual o principal objetivo dessa reunião envolvendo esses pescadores? O nosso principal objetivo é ver se os pescadores querem que proíba ou que libere o Piranambu na época do defeso, que é do dia 15 de novembro ao dia 15 de março. E também saber quais são os pretextos de pesca que não são proibidos usar em toda época que pode pescar, que é do dia 16 de março, aliás, até o dia 14 de novembro. E também ver quais são as condições do nosso Rio Acre, que já está bem escasso de peixe. O que a gente pode fazer em relação a isso para beneficiar os pescadores? Está tendo polêmica aqui, muitos não estão aceitando, outros estão aceitando. É verdade, porque assim, muitos pescadores pescam mais o Piranambu e outros o peixe de lei. E uns querem que o peixe procria, né? E a maioria eles querem saber de pescar. Aí vai dar um conflitozinho, mas a gente vai chegar numa conclusão. Do município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho